Olá, semana começando e no Estação Cultura desta segunda-feira nós vamos conversar sobre o livro As Heroínas da Senzala, obra de estreia de Clodoveu Machado. O programa de hoje tem também uma entrevista sobre a oficina de montagem que será ministrada pelo ator Zé Adão Barbosa e a música aqui no estúdio é com o Venâncio da Luz Quarteto. E antes de seguir adiante, tenho uma dica bem legal para essa noite. É que hoje, às 11 horas, aqui na TVE, tem o primeiro episódio da série documental Misturados, com a trajetória da rapper Cristal. Ao todo, são sete capítulos que mostram a vida e a obra de artistas que vivem aqui no Estado. Não perde, está muito legal. Realmente, vale a pena conferir. E agora, quem está aqui ao meu lado é o escritor Clodoveu Machado, que acaba de lançar o livro As Heroínas da Senzala. Nessa que é sua obra de estreia, ele narra detalhes de uma época-chave da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que retrata a crueldade oriunda da escravatura e os rumos para a participação nos grandes ciclos da economia nacional, como das charqueadas, do café e também da cana-de-açúcar. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Olá, boa tarde também. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e falar alguma coisa sobre o meu primeiro livro, digamos assim. Pois é, como veio essa inspiração, porque achou importante retratar e como foi o trabalho, né? De pesquisa e também a mescla com o aspecto ficcional, porque é um romance, né? Exatamente. Tu falaste muito bem. É difícil até de explicar como foi que essa simbiose se deu. Porque a gente sente a vontade, tem a ideia de querer passar para a sociedade, digamos assim, alguma coisa, e não sabe como. E um dia a pessoa descobre que talvez exista essa oportunidade de passar à sociedade uma ideia interessante, importante. E justamente eu pensei numa... de falar sobre a escravidão. Mas a escravidão é um assunto muito amplo, muito amplo. Então, o que eu consigo passar, ou pelo menos consigo ou não, tenho ideia, procuro, gostaria muito de passar para a sociedade, que, no mínimo, que fosse pequena, imagina, num país grande como nós vivemos, é de que, mesmo dentro daquele contexto, vamos dizer assim, horrível, muito terrível, houve oportunidade para o amor, para a convivência, e as coisas assim acontecem. E no livro, então, eu procuro narrar a vida de escravizadas negras que tiveram um pouco mais de sorte que as outras. E com essa sorte, elas conseguiram formar alguma coisa, algum patrimônio, pequeno que fosse, mas na hora que precisava mesmo, que foi quando foi abolida a escravatura, e os negros foram lançados na sociedade ao Deus dará, porque não tinham... No dia 12 de maio, eles tinham onde... eram escravos, mas tinham onde comer, tinham onde... tinha um teto, por pior que fosse, mas tinham. Mas no dia 13 de maio, quando foram libertados, eles não tinham nada. E essa é a ideia desse escritor, digamos assim, o candidato a escritor, melhor dizendo, de mostrar que essas mulheres foram heroínas, porque neste momento de finalzinho da escravidão, elas conseguiram ajudar outras, outros, e as outras e outros, e quem precisava. Foi uma... é o... digamos assim, o lugar é no sul do Brasil, em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e pelo menos estas pessoas conseguiram, digamos assim, um lugar é no sul. Mas, mesmo assim, a ideia principal que eu gostaria de passar é que a Lei Áurea, a Lei Áurea foi tão mal feita, infelizmente, uma lei que não era uma lei, porque eram apenas dois artigos, o ideal seria, vamos dizer assim, que os negros tivessem direito, pelo menos, a um pedaço de terra, por menor que fosse. O que o senhor diz é que não havia nenhuma condição para que eles pudessem exercer esse direito. Exatamente. Era uma política pública que contemplasse minimamente esse novo momento. Políticas públicas, a lei, no meu entender, ela devia prever políticas públicas que dessem o mínimo de possibilidade. Vamos dizer assim, como foi dado aos imigrantes que foram, que vieram, que nós agradecemos muito, porque tem feito, fizeram, e tem feito muito pelo Brasil, imigrantes europeus do sul da Europa, fizeram muito, mas nada, não foi feito nada. E, na minha opinião, esse é o motivo por essa discriminação tão grande que nós, eu digo nós, porque sou negro também, que nós ficamos sem ter nada, e acabamos marginalizados. Pois é, um romance de época, mas muito atual, não é? Pois a gente ainda vê os reflexos da escravização. Exatamente. E a questão da senzala, que o título do livro, são as heroínas da senzala. Na realidade, é um começo de trabalho que eu estou tentando fazer, e mostrando que a senzala do livro não é somente aquela casa do terror, e que os nossos antecedentes, dizemos, os nossos escravos moravam. Não é só aquilo, é uma coisa bem ampla, é o que acontecia com as mulheres escravizadas, acontecia com as filhas, principalmente das mulheres escravizadas, com os filhos, com as crianças, com os velhos. E essa senzala, embora ela tenha acabado oficialmente em 1888, na minha opinião, ela existe até hoje. Existe até hoje. Nós, todos nós, trabalhamos muito, ganhamos muito pouco, não temos a desigualdade, o nosso país ainda é grande, e eu gostaria de deixar bem claro que não estou fazendo propaganda política, nem coisa nenhuma, eu acho que todos nós, brasileiros, somos o culpado das coisas que estão acontecendo. O Brasil é nosso. Essa maravilha em que a gente vive é de todos, e nós que fazemos o nosso futuro. Não adianta, é, não é, é partido tal, nada disso somos, é o partido de brasileiros, nós. E também outra ideia que eu acho importante, acho que está bem clara no livro. Nosso tempo está encerrando só para te avisar, mas vou deixar que o senhor complete o seu raciocínio. Sim, perdão. Essa ideia que eu acho a mais importante de todas, que eu gostaria de passar no livro, é que o conhecimento é a base de tudo. Se nós tivermos conhecimento, vai nos ajudar a chegar lá. Agora, o que não dá é viver como nós vivemos num país de 10 milhões de analfabetos, e com 20 e tantos milhões de crianças que passam fome. Aí é difícil. Está certo, Clodovel Machado, muito obrigada por participar aqui do Estação Cultura. Volte então com a sua próxima obra, a gente conversava antes, você tem planos de fazer outra, a gente segue acompanhando o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, sucesso. Então, só para lembrar que as Heroínas da Senzala podem ser encontradas nas livrarias e também no site da editora, o www.editorage.com.br. E agora vamos de música do Estação Cultura com a primeira participação do Venâncio da Luz Quarteto. Eles se apresentam no próximo sábado na Fundação Ecarta, mas isso é assunto para mais tarde, porque agora vamos de som. E agora vamos de música do Estação Cultura com a primeira participação do Venâncio da Luz Quarteto. E agora vamos de música do Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Zé Adão Barbosa vai ministrar a oficina de montagem. O curso, que existe há quase 30 anos, já lançou grandes nomes do teatro e do audiovisual. Bruno, bem-vindo ao Estação Cultura. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. É um prazer aqui estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre o trabalho continuado que a gente faz dentro da escola. Que tipo de preparação tem os alunos nessa oficina? Como são as aulas? Então, a gente começa com um trabalho mais geral, justamente para tentar nivelar a turma, porque a gente recebe pessoas de iniciação, então, que nunca fizeram teatro antes, mas que querem experimentar ou que têm curiosidade em trabalhar Shakespeare, que é uma coisa que sempre chama atenção. Então, a gente, nesse começo, tenta nivelar todo mundo, tantos que já fizeram outros cursos antes. a gente brinca, que é um curso que dá para rodar várias vezes. Eu fiz várias vezes também, porque a gente sempre está trabalhando com espetáculos diferentes. Então, nesse começo, a gente nivela um pouco a turma, vai trabalhando tecnicamente. Eu faço alguns exercícios de foco, de quebra da quarta parede, triangulação, presença cênica, jogos teatrais, improvisações. O Zé vai trabalhando por outro lado também, tentando instrumentalizar técnicas vocais de respiração. A gente improvisa, cria personagens, se diverte bastante. E aí, em determinado momento, a gente começa a trabalhar em cima do texto. Aí, todas essas técnicas que a gente desenvolveu, nesse começo, começam a ser usadas para ensaiar cenas de espetáculo. E aí, é uma delícia esse processo todo. A gente acha que não tem nenhuma exigência de conhecimento prévio, que vocês já procuram durante o percurso fazer esse equilíbrio entre os perfis, digamos assim, dos alunos e alunas. Mas, o que vocês observam? Tem algum limite de idade também para participar? Nesse sentido, tem algum critério? E qual é, normalmente, o público que vocês recebem? A gente sempre recomenda fazer uma iniciação antes, mas, às vezes, não tem. Porque, na grade da escola, existem turmas de iniciação, que, às vezes, é para quem não quer apresentar um espetáculo, que é só se divertir, se instrumentalizar, ou quer aplicar para outras coisas. Mas, como é uma turma extensiva, então, são quatro meses de trabalho, a gente consegue desenvolver, tanto essas pessoas que não experimentaram antes, quanto as que estão repetindo. Então, nesse sentido, exigência não tem. A gente recomenda, mas não existe a exigência porque a gente desenvolve ao longo do semestre. E idade também não. Por mais que a gente tenha uma divisão, na escola a gente organiza os cursos por idade, então, desde os sete anos, dos sete aos onze, a gente trabalha com iniciação intermediária, adolescentes também, e adultos também, a gente recomenda ali, por volta dos 15, 16 anos, porque tem uma questão de maturidade, que é boa, já está desenvolvida, que nessas turmas de iniciação e crianças e adolescentes a gente consegue desenvolver. E nesse curso, vocês vão trabalhar, então, com o Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, não é? Que é uma peça de meados de 1590. Como é trabalhar com esse texto? Quais são as características dele? E os desafios também? Então, Shakespeare é sempre uma jornada deliciosa, mas é um desafio porque é escrito há muito tempo, é muito distante, tudo é muito distante de nós. Então, desde a linguagem, a gente vai encontrar palavras que a gente lê e não sabe o que significa, a gente vai encontrar estruturas de frase que a gente não entende também. Então, é um trabalho que eu acho que não dá para fazer meia boca, a gente precisa mergulhar inteiro. E eu sempre digo, gente, tem coisas que vocês não vão saber, vocês perguntam para a gente, tem coisas que talvez a gente não saiba também. Então, daí, juntos, a gente tenta entender, porque justamente é uma distância muito longa. Mas, ao mesmo tempo, é uma delícia e uma responsabilidade. Eu sempre fico supernervoso quando a gente vai montar Shakespeare, porque é reconhecido mundialmente. Eu acho que quando se fala em teatro, todo mundo automaticamente pensa em Shakespeare e sonho de uma noite de verão, que eu acho que é a comédia mais conhecida dele. É, e é um clássico, né? Imagino que vocês tenham escolhido um clássico também porque vocês trabalham não só a dinâmica de palco, mas também deve entrar a questão teórica. Então, ele entra muito como referência. E tu disseste, né? Shakespeare, apesar de ser um clássico, imagino que seja uma obra aberta sempre, né? Como tu disseste, está sempre modificando, sempre tem algo a ser explorado, algo que ainda é desconhecido dessa obra? Como é que é para vocês ir nessa troca com os alunos, né? E sempre que a gente monta, é uma adaptação, né? Querendo ou não. Porque primeiro a gente faz cortes, é difícil montar a peça integral, porque ela é muito longa, né? Então, a gente já faz cortes, são sempre alunos diferentes, a gente gosta de botar músicas no meio, gosta de botar coreografias, daí tem uma equipe toda para trabalhar isso. E sempre é diferente, porque sempre de alguma maneira se relaciona com coisas que a gente está vivendo, com as pessoas que estão chegando, sempre são pessoas muito diferentes, né? E como a gente está naquele momento, imagina de um ano para cá, se a gente montar a peça no ano passado e montar de novo agora, ou montar no que vem de novo, sempre são coisas muito diferentes, porque tem pessoas diferentes envolvidas no processo, lugares diferentes em que a gente vai se apresentar. Então, sempre uma jornada nesse sentido também, né? Vendo qual é a turma que vai embarcar nessa jornada junto com a gente. E ao final do curso, então, tem a apresentação da montagem, não é? Como é, assim, para os alunos terem essa experiência de apresentar, de estar em cima do palco e apresentar para o público essa peça? Então, isso, lá no final do curso a gente apresenta, geralmente em três apresentações, e daí dia de estreia é uma loucura, né? Porque tudo dá errado até dar certo. A gente recém veio de uma estreia, agora é final de julho, e eles ficam nervosos, e a gente fica nervoso também, é um nervoso diferente, né? Que a gente não está em cena com eles, mas tem uma responsabilidade de fazer aquilo acontecer, e é super emocionante, né? A gente teve a oportunidade agora de apresentar no Teatro Alga Reverbel, que recém estreou, então, imagina, né? A responsabilidade, mas a delícia é de apresentar em um teatro recém-estreado. Então, é sempre uma delícia. E plateia cheia, né? Isso me alivia um pouco também que a gente, nos últimos espetáculos todos, teve plateia cheia, porque, na volta da pandemia, foi uma coisa difícil, assim, de a gente retomar esse hábito de ir ao teatro. E a gente teve duas estreias agora, adolescentes e adultos, com plateias cheias. Então, eu acho que para a turma também, para a gente sempre é, mas para eles, ali tem alunos que nunca tinham apresentado, e nessa turma certamente vão ter alunos que nunca tinham apresentado. Então, você estrear com uma plateia cheia, teatro lotado, é uma delícia. Sim, é uma experiência marcante, né? Marcante, transformadora. Serrar com feixe de ouro, né? A participação na oficina. Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Estação Cultura. Sucesso! Lembrando que a oficina de montagem inicia amanhã, né? E já segue até o dia 7 de dezembro. A Escola Casa de Teatro fica na Cristóvão Colombo, número 400. As aulas sempre terças e quintas-feiras, das 18h20 às 20h20. Isso aí! E as inscrições, então, são no site www.casadeteatropoa.com.br. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Sucesso! E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com o Venance da Luz Quarteta. Só um instantinho. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com o Venance da Luz Quarteta. E agora a gente faz um pequeno intervalo com o Venance da Luz Quarteta. E agora a gente faz um pequeno intervalo E agora a gente faz um pequeno intervalo com o Venance da Luz Quarteta. E agora a gente faz um pequeno intervalo com o Venance da Luz Quarteta. E agora a gente faz um pequeno intervalo com o Venance da Luz Quarteta. E agora a gente faz um pequeno intervalo E agora a gente faz um pequeno intervalo